Aí o Davi fala, não, 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 quem vai bater o sétimo é o Rody. Caraca, foi o Davi. É, falou, aí o Dorival, os caras tudo lá, quem vai bater o sétimo é o Rody. Só que um dia antes no treino de pênalti, quando eu bati o pênalti no treino, a mesma virada de pé, essa virada aqui de pé, eu chutei lá no sítio, do outro lado de mim. Aí o Dorival falou assim, o Dorival falou pra mim um dia antes, temos um bom jogador pra chutar o tiro de merda. Ele pega assim e fala assim, desfruta, é o seu momento. Não pense mais nada, faz o que você treinou. O que eu treinei? O chute por cima. Cadê o Jorge, esquece isso. O Gabi tem essa... Aí, 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 a caminhada fica mais tensa, né, mano? Deixa eu ir pra cima ou não? Fui, aí na caminhada não tem, aí na caminhada não tem esse vídeo, mas eu meto aqui pra torcida também, ó, que o Gabi já tinha feito um faixãozinho. E tipo, sem confiança nenhuma. Só pra... Dei aquela arrumada no calção e fui, o meu. Arrumada, e fui, arrumada. Dei ajustar a criança... Calma aí. Dei ajustadinha? Pulado? É, pulado. Pulado de um negócio. Exatamente. Fala, nação rubro-negra. Bom dia. Flamengo corre um sério risco de ficar excluído da Libertadores de 2024. Eu vou falar pra vocês o porquê. Em relação ao estádio, o Flamengo deu grande passo pra poder fazer a construção da nossa casa própria, porque a Caixa Econômica, depois dessa última reunião, quarta-feira, pediu pro Flamengo formalizar a proposta pelo terreno. No quadro, por onde andas, a gente vai falar sobre o Tiaguinho, e vocês vão se surpreender aonde ele está atualmente. Rodrigo Caio se despediu, e realmente emocionante essa entrevista, que eu vou deixar um trecho pra vocês. E o Rodinei é resenha pura, né, galera? A gente viu aí, no começo do vídeo, ele falando sobre aquele pênalti na final da Copa do Brasil. Essas e outras, vocês encontram agora na sua Flamengo Geral TV. Mas antes disso, por favor, galera, de coração, eu sei que é chato eu ficar pedindo aqui, mas é importantíssimo pro canal você deixar o like agora, pra não esquecer, porque eu não peço no meio do vídeo. Isso dá relevância ao canal e ajuda a gente a manter esse sonho meu e do meu pai de pé. E agora vamos pras notícias, que realmente é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! Agora na São Rubro Negra, uma ótima notícia em relação ao nosso estádio. Mesmo sabendo que a maioria da galera tá chateada com essa situação, porque parece que é só enrolando a nação rubro-negra, mas não, galera. O Flamengo conseguiu se reunir na Caixa Econômica com o responsável pelos fundos de investimento, que é o cara que o Flamengo tem que se reunir, conversar, pra conseguir comprar o terreno. Junto a eles, vários advogados da Caixa. Segundo o Globo, na última quarta-feira, a reunião foi muito positiva, e a Caixa pediu pro Flamengo formalizar a proposta pelo terreno. Eu fiz, galera, uma pesquisa aqui no canal com mais de 5 mil pessoas, pra saber se a galera apoia ou não a SAF, mesmo que seja de 20% a 30%, pra poder viabilizar o estádio do Flamengo. Essa votação teve 9% de indecisos, 41% de torcedores que apoiam a SAF, e 50% de torcedores que não apoiam a SAF. Então, a maioria da torcida do Flamengo, mesmo que seja um placar dividido, ela não apoia a SAF pra poder construir o estádio. Ponto. Isso aí foi uma pesquisa que eu fiz aqui, na comunidade do canal, e em relação a essa negociação, o Flamengo foi bem incisivo em convencer a Caixa de que o Flamengo construindo o estádio ali, o sonho da Prefeitura do Rio de Janeiro, até mesmo da Caixa Econômica, se realizaria, né? O ideal deles, que era conseguir colocar ali a Leopoldina, aquele trecho ali revitalizado, com o Flamengo, sim, isso vai acontecer. Porque, além do estádio, a gente sabe que os terrenos em volta, eles se valorizam. E aí a construção de um shopping, a construção de hotel, a construção de restaurantes naquela região, ficaria com uma viabilidade muito grande, até porque o Flamengo jogando ali, aquela área ali, o Flamengo vai construir também um museu por ali, vai colocar ali restaurantes lá no complexo do estádio, além do que as construções podem ser erguidas ali do lado, né? Além do potencial que ficaria ao lado, os terrenos que também são da Caixa, pra poderem ser construídos, ter ali um público bem grande, até porque o Flamengo realmente atrai multidões. E a Caixa pedindo pro Flamengo formalizar, é um indicativo que sim, essa venda vai ocorrer. Em relação à doação, né? Muita gente se pergunta, pô, será que a Caixa não poderia doar o terreno? Segundo o Globo, essa hipótese é nula. A Caixa queria tentar um parcelamento com o Flamengo, uma linha de crédito, mas o Flamengo falou que não, que a princípio ele paga à vista ou parcelado, mas que não tem essa de parceria. Conforme eu já falei há um tempo atrás, o Landin, ele tem essa ideia de fazer uma SAF do Flamengo pra viabilizar o estádio e não onerar os nossos cofres. Eu não apoio, eu acho que com parcerias, o Flamengo conseguiria fazer isso sem a SAF, né? Nome right do estádio, bota aí uns 500 milhões. Cadeira cativa, são 8 mil lugares a 100 mil reais, vendendo todos 800 milhões. Só nessa brincadeira, a gente já teria 1.3 bilhão de reais, além de outras parcerias que o Flamengo poderia fazer em relação ao estádio. Galera, é isso, o estádio está cada vez mais próximo, a gente conseguindo terreno, eu estou falando isso, a gente conseguindo um terreno, é chapéu pro palhaço, não tem mais o que voltar atrás. Comprou o terreno, o estádio será construído. É isso, galera, temos que ter paciência, não é uma coisa que acontece de um dia pra outro, mas qualquer atualização eu trago pros senhores aqui. E na ação rubro-negra, Flamengo corre o risco de não jogar a Libertadores de 2024, ser excluído da Libertadores de 2024, e eu vou explicar pra vocês o porquê. A FIFA, ela já notificou, já mandou um ofício ali, dando conta de que se o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, e nos bastidores existe uma corrente muito forte pra ele ser afastado. E adivinhem por que existe essa corrente muito forte, galera? Fiz até um vídeo ontem falando sobre isso. Porque ele recebe muita influência de terceiros, e é por isso que há uma corrente pra ele ser afastado. O que é essa influência de terceiros? Clubes influenciando nos bastidores da CBF, né? Conforme eu falei em relação ao Palmeiras, que ele mexeu os pauzinhos ali pro Hulk não ser julgado, né? Conseguiu ali uma influência muito grande nos bastidores, assim como alguns clubes têm. Então, por causa disso, existe essa corrente pra afastar o Edinaldo Rodrigues. Mas a FIFA já avisou, caso ele seja afastado, os clubes brasileiros todos serão excluídos das competições internacionais. Dentre elas, Libertadores da América, Copa Sudamericana, e também o Mundial de Clubes. Inacreditável isso, né? Um cara que é incompetente no seu cargo, a gente não pode depor ele do lugar que ele está, não podemos tirar ele, porque a FIFA, ela pune os clubes. Inacreditável, né? Influência de terceiros nos bastidores. Positivo, né? Apoiado. Esse cara ser afastado porque prejudica o futebol brasileiro, isso não pode. Tá de sacanagem, né, FIFA? Tá de sacanagem com esse ofício, com essa ameaça. Isso é uma vergonha. Vamos ver o que vai acontecer. Mas sim, a chance é real dos clubes brasileiros serem afastados, caso o presidente atual da CBF ele seja ali destituído do seu cargo por incompetência e influência de terceiros. Queria muito saber o que você acha sobre esse assunto nojento que são os bastidores da CBF. E na ação, no quadro Por Onde Andas, hoje a gente vai falar do Tiaguinho. E vocês vão se surpreender aonde ele está atualmente, tá? Lembra do Tiaguinho? O Flamengo comprou ele do Náutico por mais ou menos 5 milhões de reais em 2019. Naquela época ele tinha 18 anos e foi a maior venda do Náutico na história. O jogador veio para o time do Flamengo logo depois, em 2020, ele voltou para o Náutico para ganhar a rodagem como empréstimo. Retornou para o Flamengo, fez ali em torno de uns 9 jogos pelo Flamengo, ele jogou a maioria dos jogos no Campeonato Carioca e jogou dois jogos no Profissional no Campeonato Brasileiro. Não conseguiu corresponder, não deu nenhuma assistência, não conseguiu fazer nenhum gol. Em 2022, ele foi emprestado para o Dinamo, lá dos Estados Unidos. Voltou para o Flamengo, foi emprestado para o CSA. Ficou pouquíssimo tempo, né? Em fevereiro de 2023, ele foi emprestado para o CSA. E aí, em julho, o CSA devolveu. O Flamengo emprestou ele para o Sampaio Correia e, após o final da Série B, que já aconteceu, ele retornou ao Flamengo. Então, galera, ele está de volta ao Flamengo e tem tempo para mostrar ali que pode ser aproveitado no time rubro-negro. Atualmente, ele tem 22 anos e o contrato dele só termina em 2025. Então, dependendo do que ele mostrar nos treinos, pode ser, pode ser que o Tite aproveite ele, mas a possibilidade maior é que ele seja emprestado ou vendido na próxima temporada de 2024. Então, é isso, galera. Apenas uma curtinha aqui, aquele quadro Por Onde Andas para a gente saber dos jogadores que já passaram do Flamengo e também que continuam no Flamengo, mas emprestados para outros clubes. É, a nação rubro-negra chegou ao fim o período do Rodrigo Caio à frente do Flamengo, assim como aconteceu também com o Felipe Luiz. O Felipe Luiz já se despediu e o Rodrigo Caio deu uma entrevista ao Globo. Eu vou deixar alguns trechos aqui para vocês e realmente é de arrepiar, né, cara? Tudo que ele sente pelo Flamengo, tudo que ele viveu pelo Flamengo, jogador importantíssimo que, infelizmente, as lesões o tiraram de combate. E boa sorte, Rodrigo Caio, aonde você for, a nação rubro-negra te ama de coração, todos nós, torcedores, a gente sabe o guerreiro que você é e, às vezes, a gente pensa coisas para a nossa vida que a gente não consegue botar em prática. Então, fiquem aí com a entrevista do Rodrigo Caio. Quando eu decidi e logo em seguida passou um tempo também ou uma conversa com a diretoria, a gente, eles me passaram e eu também passei para eles, que eu também pensava da mesma forma. Então, foi uma decisão em comum, um acordo. tudo tem um início, um meio, um fim. Minha história aqui é maravilhosa e eu só tenho a agradecer por tudo que eu construí dentro do Flamengo. E aí, cara, acabei não terminando a temporada da forma como eu gostaria e foi uma decisão também ali que eu tinha que ter. Antes, eu falava, cara, nunca vou jogar em outro time do Brasil e tal. Aí eu falei, cara, o ciclo se encerrou, eu preciso sair daqui, eu preciso ir para outro lugar. Aí tinha algumas possibilidades de ir fora e logo em seguida o Flamengo entrou em contato. E assim, foi algo, cara, que eu senti dentro do meu coração, não, eu tenho que ir, eu tenho que aceitar esse desafio. Então, vim, construí a minha história aqui, ganhei, perdi, fui feliz, tive minhas tristezas e assim, e no meio do ano eu tive essa certeza que era o momento, cara, era o momento de eu sair com o coração muito em paz. Hoje eu estou muito em paz, com essa decisão, tenho certeza que o novo ciclo será, pô, maravilhoso e eu creio que Deus vai abrir uma porta especial para que eu possa seguir a minha carreira, construir um novo, novos objetivos, né, independente de onde seja, tenho certeza que será um lugar especial. Isso até arrepia, né, cara, porque assim, por mais, assim, por mais a gente, né, sonhar em tantas coisas, né, cara, quando a gente vive assim, você fala, caramba, meu, será que eu mereço tudo isso? Será que, porque assim, foi algo surreal, né, o que aconteceu aqui, pô, esses quatro anos e meio, vai completar cinco anos, foram títulos e mais títulos, conquistas, e assim, eu nunca imaginei, nunca imaginei isso, mas eu acredito que só vai cair a ficha mesmo, cara, quando a gente sair daqui, quando a gente, pô, vai passar uns anos e aí a gente, não digo que a gente vai começar a lembrar, mas eu digo que, cara, aqui, como parece que é tão real, né, as coisas, e às vezes a gente não consegue imaginar o que a gente fez, e eu acredito que daqui uns anos, eu tenho a mesma sensação das Olimpíadas, quando a gente ganhou as Olimpíadas, primeiro título e tal, ali parece que não tinha caído a ficha, hoje você para pra pensar, você fala, caramba, meu, então eu acho que vai passando os anos, e a lógica, a nossa história vai continuar, e a gente vai, né, falar, caramba, o que a gente fez foi algo espetacular, mas é claro que pra mim é uma, pô, sou muito grato, cara, muito grato de ter essa oportunidade, de ter tido essa oportunidade de viver isso, cara, como eu disse, eu nunca imaginei, e eu consegui me entregar ao máximo nesses cinco anos da melhor forma, cara, independente das circunstâncias, independente das dificuldades, independente das dores, independente do que eu vivi de alegria e de tristeza, se eu colocar na balança, as alegrias são muito maiores, cara, muito maiores, e o que eu vivi de dificuldades, isso aí foi só uma página de um livro que a gente, pô, escreveu, e assim, sem dúvidas, eu vou lembrar eternamente de tudo que eu vivi aqui dentro do Flamengo com o maior carinho e gratidão. E aí, galera, o que acharam dessa despedida realmente emocionante, né, Rodrigo Caio, é um cara muito coração que deixa aí lembranças boas, mas, conforme eu já falei, infelizmente, as lesões o minaram. Valeu, nação, rubro negra, tamo juntos, fique com Deus, até a próxima e fui!